Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Picos encontraram o corpo de Manuel Lúcio da Conceição que estava desaparecido. Ele desapareceu quando o banhava na barragem do Caboclo, que fica entre os municípios de Belém do Piauí e Padre Marcos. E quem vai trazer as informações ao vivo pra gente, direto de Picos, da TV Cidade Verde, é a Valéria Noronha. Bom dia, Valéria, pra você. Bom dia, Nádia, bom dia a todos que assistem ao Notícia da Manhã. Nádia, o corpo do Manuel Lúcio da Conceição, de 58 anos, foi encontrado ontem pela manhã, lá na barragem do Caboclo, que fica entre os municípios de Padre Marcos e Belém do Piauí. Segundo os familiares, o corpo foi localizado próximo ao local onde ele desapareceu, na tarde de segunda-feira, a cerca de 4 metros de profundidade. Ainda de acordo com a família, o Manuel Lúcio estava tomando banho na barragem, acompanhado de mais 5 pessoas, quando sumiu nas águas. No mesmo dia, foram iniciadas buscas pelas pessoas do local, mas não conseguiram encontrá-lo. Só na manhã de ontem, na terça-feira, foi que o corpo de bombeiros de Picos foi acionado, juntou os mergulhadores da capital e conseguiram fazer o resgate do corpo. Que ainda mais detalhes sobre o resgate do Manuel Lúcio é o comandante daqui do 4º Subgrupamento de Bombeiros Militares de Picos, o Tenente Medeiros. A gente vai acompanhar agora o que disse o comandante. A guarnição, como era próxima ao local, eles já se deslocaram imediatamente para lá, para a região de Belém, e realizaram as primeiras buscas superficiais, com lanchas procurando em volta da barragem. As buscas se encerraram por volta da noite, foi o tempo que os mergulhadores de Teresina chegaram. Os mergulhadores saíram juntamente com a guarnição de Picos para o local e, às 5 da manhã, realizaram a busca, logrando êxito, encontrando a vítima, às 10 da manhã, ou seja, 5 horas de mergulho, conseguimos encontrar o corpo da vítima. Ele estava banhando, normalmente, parou com o local onde o buraco era mais profundo. Do nada mudou, a profundidade foi cerca de 4 metros que ele foi encontrado. Então, são dois dados diferentes. Então, o risco é iminente de todos os tipos. Nájila, a região de Picos já tem outras quatro ocorrências de casos de afogamento. A gente lembra, lá em janeiro, na barragem de Bocaina, morreu um rapaz de 25 anos. Em março, tivemos a ocorrência em Caridade do Piauí, onde o engenheiro Samuel Giovanni, de Lima Xavier, acabou falecendo ali, levado pela correnteza em cima de uma ponte. Tivemos também o caso, no finalzinho de março, de outro rapaz, o Fabrício Dantas, de Carvalho, de 18 anos, que morreu afogado na barragem do Estreito, lá no município de Francisco Macedo. E agora, no início de abril, tivemos o caso do José Newton de Souza Santos, de 35 anos, que acabou sendo arrastado pela força da correnteza ao fazer a travessia de uma passagem molhada na zona rural de Jacobina do Piauí. Toda atenção e cuidado é pouco. O comandante Medeiros pediu para que as pessoas não façam as travessias nas pontes molhadas nesse período, por conta das cheias dos açudes, barragens, lagos e riachos, e que os banhistas evitem, que eles fiquem atraídos por conta dessas belezas naturais, dos sangramentos de açudes e barragens, que eles evitem tomar banhos nessas regiões. Então, essas foram as informações. Eu volto com você, Nájula. É isso, Valéria. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia e bom trabalho para vocês aí em Picos.